Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente Hoje, pra quem não sabe, é dia dos irmãos E eu tô aqui com o meu irmão Uuuuh É... Ó, eu não sou boiola, tá? Eu não sou boiola, mas eu dou beijo no meu irmão E galera, a gente vai fazer o que? Como é dia do irmão, a gente não ia jogar Minecraft A gente pensou em mudar um jeito Mudar alguma coisa e tal E a gente decidiu fazer o que? Decidiu criar um ao outro no The Sims Saiu o The Sims 4 Calma! Antes de falar, não faz sério de The Sims The Sims é uma merda Tá bom, tá bom Eu não sou tão bom no The Sims também, nem jogo muito The Sims Mas, mas, eu acho legal Mas tudo bem O que eu acho legal é criar o Sim E eu vou criar o João Eu vou tentar copiar esse cara Olha aqui, olha bem pra câmera Aí, agora eu olho bem pra câmera Aí, e aí a gente vai ter que fazer um ao outro Beleza? E aí vocês vão dizer nos comentários quem fez melhor Tudo bem? E não é uma batalha de irmãos Hoje é um dia amigável Hoje não vai ter batalha, né? E mais batalha de irmãos não acabou, tá galera? Então, vamos lá pro vídeo Bom galera, voltamos Já estamos no The Sims aqui E o João é uma mulher Mentira, pode mudar, pode mudar E você usa saia Tá bom Ah, meu Deus Saia pra cima do joelho ainda Tá de boa Bom, vamos lá galera Esse daqui é o demo, tá? Então eu não posso escolher adolescente Então o João Vitor ali vai ter que ser uma mulher adulta Não, não, vamos mudar Eu sou homem Aí você virou agora o... Cara de estilista Né? Cara de... Cara de fodelão com pão Tá, vamos lá Deixa eu mudar aqui algumas coisas Vamos começar pelo rosto Esse chapéu aqui tá de brincadeira Vamos colocar uma boina em você Vamos colocar um chapéu de boiadeiro aqui Aô, pião de boiadeiro Vamos tirar aqui Eu preciso tirar essas coisas Como que eu tiro? Aê! Aê, tiramos o rosto Vamos pegar uma cor Esse não Esse não Esse Esse? Esse? É, eu acho que é Só que vai tirar a barba Vou tirar essas coisas Ah não, você tem uma pinta aqui Eu tenho uma pinta? Não, você não tem uma pinta Mas eu tiro essa pinta Eu... Calma Ah, tem uma Assim, eu acho que assim, né? Se bem que você é quase albino, né João? Eu? Quase albino? Sou da mesma cor que você? Tá, então a gente é assim Albino? É, a gente é assim Boa Esse é o seu rosto, eu acho Ou esse? Não Esse Esse não Esse não Não tem rosto parecido com o seu, João? Vai ter que ser esse Tá, tá, vai Nossa, esse não Esse, beleza É esse, então Vamos lá Agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar detalhes da pele Eu vou tirar essa pinta aqui Aê, removi a pinta Bom, né? Aê Agora eu vou mostrar o cabelo Você tem cabelo de milico? Sim Tenho aqui Calma, seu cabelo é marrom, né? É dessa cor? É dessa cor, eu acho É dessa cor mais ou menos Dessa ou dessa? Acho que dessa, né? Acho que dessa, acho que dessa Acho que é mais dessa do que dessa daqui Essa daqui Beleza Vamos lá, então Deixa eu achar uma... Um cabelo Deixa eu olhar pra você Oh, desculpa, desculpa Eu acho que é esse daqui? Não, não Esse? Não sei, esse eu vou colocar em você É, então Esse eu vou colocar em mim Eu acho que eu vou colocar esse em você Não Eu tenho que ver Não tem Esse é o cabelo da Mônica? Nossa, é mesmo Três negócios aqui Esse é o cabelo do João? Caraca, é esse? É esse? Meu Deus, velho É esse o cabelo do João Vamos tirar essa barba aqui do João Vamos tirar essa barba Aqui, barba Aí, tira essa barba dele Que é pela madrugada, né, meu? Aí, nossa Nossa Tá parecendo eu Tá parecendo eu Que, meu Deus Essa minha barba aqui, sério Dá pra pentear ela Eu tô brincando Eu tô falando sério Vou colocar nenhuma Como que a gente coloca nenhuma? Esse bigodinho Bigodinho de Hitler Aí, sem nada Boa Não, ele ainda tá com Tá com risquice, né? Esse daqui, então Aê Sem nada Boa, galera Aí Cabelo a gente já fez Acho que é esse, né, João? Tá certinho o seu cabelo, meu? Perfeito o seu cabelo Não é Aí Vamos colocar um punhão de boiadeira Ou não? Ah, não coloca nada Ah, coloca uma boina Meu Deus Coloca uma boina Que é estilo Vamos colocar uma boina, então Caraca, velho Não, vou tirar essa boina Você não quer usar boina? Ah, é Tenho cinco boinas lá no meu armário Tá, vou tirar a boina Aí, acessório Você usa brinco? Uso aqui, ó Não, não usa Brinco de argola ainda Meu Deus Tá, você não usa nada disso, né? Colar você não usa, né? Só óculos que eu tenho Você tem óculos? Tem Só, não Chega, para Para tudo Deixa sem óculos Aí Agora maquiagem Você usa muito? Uso batom Pode colocar batom Pode colocar batom? Não, não pode Vamos colocar um delineador aqui Aí Beleza, vamos tirar isso aqui Olhos Tá, o João não usa maquiagem Pelo que eu saiba O que mais que falta? Agora falta a gente detalhar o rosto, né? Deixa eu ver Você tem uma bochecha grande, né, João? Tenho Ó, deixa eu ver Nossa senhora Bochecha Tá Vamos aumentar essa bochecha Aí Diminuir a maçã do rosto Nariz Nariz assim ou assim? Nossa Ó, o cara vai espirrar Tchim 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 Tá bom, já deu Tá bom Vamos lá Aí a gente aumenta um pouco o nariz do João Porque é um pouquinho batatudo do João É, super É, um pouquinho batatudo Nossa Nossa Calma aí Olha isso, velho Não, sério Mostra Agora Calma, calma Vai Calma 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 Nossa, velho Parece um nariz de sei lá o que, velho Calma aí, calma aí Olha isso, vai Meu pai amado Mais de boa Vamos lá Vamos continuar aqui A orelha do João Assim Né? É É, assim, acho Aí Essa aqui Beleza Assim Aí, acho que é assim a orelha do João Beleza Ahn Vamos lá Agora, o que mais? A boca A sua boca é É, sua boca é normal É murcha Vamos fazer o sorrisinho sexy? Ahn Eu acho que é bom você ficar assim Aí o queixo Seu queixo é meio pontudão, né? É Seu queixo é de faraó, né? Pelo amor de Deus Vamos aumentar esse aqui Nossa Aí, seu queixo é meio assim Um pouquinho Não Assim Um pouquinho mais? É Assim Beleza Aí, acho que assim tá perfeito Agora vamos deixar Vamos fazer o corpo do João O corpo do João é magro O João é magro pra caramba Aqui Beleza O braço também Vamos tirar essa roupa aqui, véi Colocar camiseta Você usa que camiseta, João? Você usa umas camisetas assim, né? Não Não Assim, ó É Assim, assim Assim, né? Assim, beleza Aí, vamos tirar essas tatuagens Porque O João não tem nenhuma tatuagem E nem vai ter Aqui Onde que a gente tira a tatuagem, meu? Onde que a gente tira a tatuagem? Aí, agora achei o lugar das tatuagens Vamos tirar essas tatuagens Aqui Tiramos e Tiramos Beleza Agora você tá sem nada E Acho que seu peitoral tem que ficar assim Assim Acho que tem que ser mais assim Aqui Aqui assim Tá brincando Não, esse é assim mesmo, João Sim Aí, fica pelado aqui Tá brincando Aqui, vamos afinar as coxas Tudo aqui E o tamanho Do pé O João tem um pé gigantesco, velho Eu tô parecendo um monstro É sério O João tem um Ó Normalmente era pra ser assim O do João é assim, ó Mas não é mais Ele chega até na flecha aqui Se deixar Mas Mas tudo bem Aí Acho que tá certo, João, agora Acho que tá certo A parte de cima Vamos colocar Camiseta A parte de baixo Essa calça tá muito feia Tá muito estranho Vamos colocar uma calça jeans Essa calça assim Tá feia, né? Ah, essa sim Assim, né? Beleza Agora esse tênis tá bem feio Colocar um sapatênis Não, esse daqui é o mesmo Vou colocar um preto Ó, assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim Esse, esse, esse Ficou bom Esse ficou bom Beleza Hoje a gente pode colocar uma bota Aí, ó A bota Bota pro outro, vai Bota pro outro Ó, um all-star Não, coloca o outro mesmo Esse daqui mesmo Assim Não, esse, né? Beleza Aí, ó O João Ficou parecido Sério Ficou parecido Vamos diminuir o peitoral Porque você não é forte O braço também diminui Aí Acho que tá Mano, acho que tá bom Acho que tá bom Ah, o olho O olho eu não mexi É, o olho Aqui, vamos mexer no seu olho Colocar o olho aqui Nossa Esse, esse É Esse Caraca, velho Beleza Agora a gente coloca um olho preto É um olho preto o seu, né? Acho que é um olho preto Cor de petróleo Cor de petróleo Petróleo, riqueza Nossa Meu Deus, ok Vai Tá certo, então João, este é você Agora a gente vai definir o quê? A gente vai definir Olá Me chamo João Lindo João lindo João lindo, não João Toba de cavalo Ah é João Toba de Né? De C Ah, João Toba É seu nome? João Ah João Toba Aí Aí aqui O sobrenome de cavalo Aí A gente tem que Colocar o quê agora? Escolha uma aspiração Ser atleta É, né? Sou Ser atleta Beleza Aí a gente tem que fazer Agora Aquele negócio de Nossa, você é fisiculturista? Não Ah Então tira esse fisiculturista aqui Escolher um traço Você é cabeça quente? Não Você é ativo? Criativo? Sou Não, ativo Mas Alegre, alegre É Alegre? Uhum Então vai, alegre Eu sou pacota Passatempo Geek Gastrônomo Amante de arte Devorador de livros Perfeccionista Geek Geek Sério? Que você é geek? Ah, eu jogava videogame Eu sou geek também Eita, caraca Beleza Aí aqui A gente coloca Snob Você é snob? Não Não, né? Você é desajeitado? Sou, sou, sou Você é desajeitado pra caramba, velho Aí Perfeito Aí João Este é você Tá bom, tá? Tá? Tá ótimo Tá bom Só faltou o aparelho Ah, é Ah, que droga Só faltou o aparelho Mas beleza Agora vamos Acrescentar eu E agora o João vai me fazer, galera Então Já tá Vai lá agora, galera O João vai me fazer Vamos ver, João Vai lá Já tá parecida Nossa, pelo amor de Deus, Hunter Vai logo Coloca um cabelo aí Vai naquele cabelo Calma aí, rosto O rosto Tá, vê meu rosto O quê? Eu não sou parecido com isso Ah, ele vai colocar esse bigodão aí Essa barba minha Sério, sério Pelo amor de Deus, velho Calma aí, deixa eu ver Nossa, senhora Nossa Eu acho que eu sou parecido com esse Não, esse é parecido com esse Esse? É, só tirar Nossa, esse é muito parecido com esse Pelo amor de Deus Olha o tamanho do beiço dele, velho É só diminuir João Vitor Calma João Vitor Diminuiu esse negócio, velho Daqui, eu vou administrar Assim, assim, assim Aê, boa, boa, boa Sim, sim Essa, essa, essa Perfeito Aê, agora Tira essa minha barba Pelo amor de Deus Assim Não, deixa aqui a minha barba Deixa, deixa aqui a minha barba É, barba Vai ficar assim a barba Aê, o cabelo, João Escolhe o cabelo Cabelo, peraí Aqui, ó Clica no cabelo Aê Eu acho que o meu cabelo É esse aqui, ó Esse aqui, ó Isso, ó Fica legal Só que você tem que trocar a cor Isso é meio assim, não é? É o terceiro Esse, esse Nossa Só que a barba vai me dar Ferrou tudo, né, velho? Vai na barba Vai na barba E coloca a preta Preta Calma aí Aê, pronto Não, João Vitor, não Tá, velho Ó Coloca a preta Calma aí, calma aí Só deixa eu Achar aqui o bigodinho Calma aí Aqui Aê, nossa Vai, coloca esse É esse, é esse, é esse É esse aqui? Não, é esse, ó Qual? Esse? Daqui, eu acho, eu acho Ó, eu acho que o meu bigode É Esse Aqui É esse, esse Porque eu não tenho bigode Mas você tem, você tem um bigodinho Não tem, não Você tem um bigodinho Um bigodinho Nossa, velho Vou depilar esse negócio é hoje Então vamos ver Ó, vamos ver Agora Chapéu Chapéu eu não uso mais Você usa boné Não, mas boné não tem Boné história aqui, ó Não, não, não Esse boné não Se fosse a barreta até aqui Mas tá Acessórios Você não usa Não usa nada, não usa nada Não, né Nada Nada Tira isso Aê Deixa eu ver o olho, né A sobrancelha É, o olho Vê o olho, hein Ó, esse é o meu olho Ó, esse aí é mais Esse aí é mais Esse é o meu olho Aham Sobrancelha Minha sobrancelha Nossa Essa tá aqui É que tá Não, troca, troca Qual? A minha sobrancelha é meio grossa É essa daqui, eu acho Nossa, para É essa, é essa, é essa É essa Nossa, chega Deixa aí Essa daqui Calma, calma Calma Essa daqui, ó Essa daqui, essa daqui Calma aí Clica aí Eu acho que é essa É, é essa, é essa É essa Só abaixa um pouquinho a sobrancelha Aí, eu acho que é essa Pronto Pronto Coloca a sobrancelha preta É Aí, beleza Aê Meu olho é marrom? Marrom? Marrom Castanho Ele é marrom Aí Nossa, não Castanho escuro Sim Isso É Perfeito Agora minha orelha, João Sua orelha? Minha orelha é minúscula, galera Galera Aqui, velho Diminui tudo a orelha Orelha, diminui tudo, tudo, tudo Aí É o mínimo Calma, tá aqui É o mínimo isso aqui? É Deixa eu ver Calma aí É o mínimo, né, essa orelha Uhum Ô, filha da mãe Nossa Beleza, esse é o mínimo Aí Vamos ver Calma aí, gira Ops Aí Eu acho que meu nariz Meu nariz é igual Meu nariz é igual Só que meu nariz não é tão batatudo assim, não Mas é filha, mas é filha É assim Aí Caraca, velho Tô virando eu Tá idêntico Tá idêntico Aí Deixa eu ver o que mais Acho que Acho que aqui, ó Acho que na maçã do rosto Pode aumentar um pouquinho E aqui a bochecha também pode aumentar Nossa Não, você é magro aqui É, eu sou magro aqui, então faz assim Uhum Só que não tanto, né Aí, assim Perfeito Aí, agora vai pro corpo Hum, ok Aí, acabou Vai pro corpo Escolhe a minha roupa A minha roupa, juro Tem uma blusa que eu tenho Desce, desce, desce Não, não Vai nas blusas Blusas? Aqui, ó Nas blusas aqui Vai aqui Não, não Nessa daqui, ó Aqui Moletom Aí Vai nessa E vai na vermelha Vai na vermelha aqui, ó Essa aqui Essa Essa, não Não, na outra Isso Galera, se vocês já assistiram o vídeo meu Vocês sabem que eu tenho uma blusa dessa Aí Perfeito, velho Agora calça 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 Aqui embaixo Isso Nossa Essa daqui que eu uso Coloca aí Ah, pode escrever Não, algumas vezes eu uso essa daqui Pra ir pescar assim, ó Vai, coloca aí O Wolf já usou uma dessa O Wolf já usou uma dessa Não, mas o Wolf já usou uma dessa aqui, ó Vou falar a verdade O Wolf já usou calça dessa cor aqui, ó Calma aí Não Ah, não, não tem Ele já usou uma calça amarela, galera Uma calça amarela Essa daqui eu uso às vezes pra pescar Né, que eu levanto ela E vou pescar Mas coloca uma calça jeans mesmo Ah, essa daí mesmo Essa daí que eu uso Nossa, tá muito parecido Nossa, tá igual, velho Caraca, sou eu Muito bom Aí Agora Agora não Calma Não, Jumbo Pra você fazer atleta É, atleta Então eu vou com isso Eu vou desse jeito, sério Vou desse jeito Vou desse jeito Vou sambar na cara da galera Aqui, o casual é desse jeito O atleta é desse jeito Acho que o atleta eu podia trocar isso aqui, né Aí eu vou colocar Ah, ah, ah Meu Deus Boa Aí eu que sapato Sapato Eu gostei disso Uma pantufinha, né Getosvaldo É Oh Homenagem a ele Não, eu não vou andar desse jeito na rua, não Vamos andar com esse sapato aqui Pelo amor de Deus, não Vamos andar com esse sapato Não Calma aí Esse, esse, esse é bom É, esse é legal, esse é legal Tira a mão Ai, 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 beleza Aí O corpo O corpo diminui um pouco Ô, eu tenho um puta pescoço, João Nossa, João Bica Pelo amor de Deus Daqui a um tempo, pelo menos Daqui a um, eu tenho medo de chegar a esse ponto Ah, esse aí, ó Ah, é, super Esse aí, ó Esse, assim, né Beleza É, faz magrela Que é só magrela Assim Ah, é, aham Ok Acho que é assim Agora, ahm O que que dá pra fazer mesmo? A mão? Você vai mexer na minha mão? Acho que pode diminuir um pouco aqui, ó Ah, o meu pescoço, João Meu pescoço é grande Calma aí Ah, não dá pra aumentar o pescoço? Dá Só de tamanho Ah, mas só de grossura, né Ah, então Então, acho que é assim mesmo Acho que sou eu aí Pronto É Agora vem aqui, ó Vem aqui Só esse olho que tá meio mesquiço Mesquiço? Ô, louco, mano Ô, louco Nossa, João Deixa daquele jeito Assim, assim Aí, assim, tá bom Boa Ah, vai lá agora pra adicionar Aqui? Uhum E eu sou atlético Era, né? Era, né Não, mas sou ainda Para Ó, o jogo Ó, aí Fisculturista Não, não, não Coloca Coloca Fortuna Ah, tá Não, não, não Coloca popularidade Não, popularidade Familiar Familiar? Ah, é Familiar Vai lá que familiar Família grande Feliz Isso, isso Aí Boa Agora coloca Nossa, um dia eu vou criar o Ike Batista Vou colocar Fortuna aí Deixa eu ver Se é o que Eu sou glutão O que é glutão? É, guloso Não, não Glutão não Eu sou Eu acho Ahn Preguiçosa Ah, a galera fala que eu sou infantil Coloca infantil aí Infantil? Aham Eu sou infantil Sou eu Sou eu Você é preguiçoso Preguiçoso Vai se ferrar Eu fico até todo dia de madrugada aqui gravando Você que dorme é preguiçoso Ah, é Foda o tema Eu tenho aula? Então Eu adoro ar livre? Não Ah, não Insano Eu sou insano, meu Não, você é desajeitado Tá, eu sou desajeitado Você é desajeitado Desajeitado, infantil Só coisa boa você tá colocando pra mim Obrigado Você é relaxado também Nossa, obrigado mais Coloca aí também Boa Você é chegado, familiar Sou extrovertido, pelo amor de Deus É, extrovertido Aí, coloca extrovertido aí Tira esse relaxado e coloca extrovertido Aê Deixa eu ver aqui Isso aí Acho que tá tudo certo Geek, você não é geek Eu sou geek, eu sou geek Mas aí vai ter que tirar algum É Mas eu acho que é isso Acho que tá certo Calma, é que eu Eu queria ver o jeito de andar O jeito de andar? Onde que veio o jeito de andar? Também não sei Não tem jeito de andar Não, tem sim Tem jeito de andar? Tem sim, eu vi no comecinho Mas então É por aqui Qual que vai ser meu nome? Calma, é Deixa eu colocar Pedro Calma, é Toba Ah, também João toba de cavalo Pedro toba de cavalo Ah, agora você vai trocar, né? Vai colocar de porco É Esse acertou Pedro toba de porco Certinho Beleza, galera Eu não tenho jeito de andar Tem sim Não tem não Tem sim Ah, eu sei que tem Mas a gente não vai achar agora Salvar a família Salva a família João toba de cavalo Salvar Pedro toba de cavalo Pedro toba de cavalo E João toba de porco Não ficou melhor Aí Agora galera Vocês vão deixar nos comentários Qual vocês acham que ficou mais parecido João Ou eu Então é isso Bom galera Então é isso Nós fizemos The Sims Né Agora Se vocês quiserem Que algum dia eu traga uma série Deixa nos comentários Tudo bem Eu Eu já joguei muito The Sims Eu jogava The Sims 2 Que na minha opinião é o melhor Né Que tem várias expansões e tal Ah Mas eu posso jogar o The Sims 4 Se vocês quiserem Esse daqui foi um vídeo Especial de dia dos irmãos Eu amo o João E E João Você gosta de mim? Não Mentira Eu gosto Mas é isso galera Se você curte o vídeo Deixa o like Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito E me siga lá Você vai me derrubar Pula logo Você vai me Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Me siga lá no Twitter Rezinha Tentra lá em nível Eu vou deixar aí a tela E na descrição E nos vemos no próximo vídeo Galera Valeu Falou E Tchau